Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WFILMES, meu nome é Wesley Ramos e vocês já devem ter ouvido falar no diretor Karim Ainu, ele lançou alguns filmes bem relevantes nos últimos tempos, ele lançou A Vida Invisível no Festival de Cannes e esse filme representou o Brasil na candidatura de filme internacional no Oscar e ele nesse mesmo ano, 2023, ele lançou Firebrand, filme com Jude Law e Alicia Vikander e os seus dois últimos trabalhos, Marieiro da Montanha e Nadia A, estrearão nos cinemas nessa quinta-feira aqui no Brasil e então eu vou falar sobre esses dois projetos, terão dois vídeos, primeiro falando sobre Nadia A, esse é o vídeo, depois vou gravar um outro falando sobre Marieiro das Montanhas lembrando novamente, esses dois trabalhos vão estrear nos cinemas aqui do Brasil nessa quinta-feira sem mais enrolação, Nadia A foi gravado durante a produção, a pré-produção de Marieiro das Montanhas e esse filme Nadia A acompanha um dia de uma militante em Agel, de mesmo nome, Nadia A busca pela reivindicação do seu direito ao voto da democracia para combater a candidatura, a quinta candidatura do atual presidente chamado Bolte Flickas ele já ficou quatro candidaturas, ele foi eleito durante essas quatro candidaturas ele tem uns 80 e poucos anos e os jovens se levantaram para combater a candidatura desse atual presidente nessa mais uma outra reeleição eles buscam simplesmente ser ouvidos, evitar essa candidatura pois por mais que no começo a própria candidatura dele tenha sido boa tenha sido necessária para a liberdade de Agel contra a colonização da França atualmente o governo não tem atendido, não tem sido aquém do que deveria ser não tem respeitado a democracia, também não tem respeitado os jovens então eles vão em busca de evitar que haja a renovação dessa mesma candidatura desse presidente e basicamente Karim Ainu durante a sua viagem para fazer o filme Mariero das Montanhas ele acompanha a vida dessa jovem militante, Nadia, partindo, deixando a sua família a comunicação dessa mulher com a sua família e partindo para as suas, para o protesto para acompanhar um pouco da vida pessoal dela, nas manifestações, um pouco do que ela pensa um pouco do que ela sente, dessa experiência única de ser militante, de poder ir para as suas e lutar por aquilo que acredita basicamente há um filme, ele gravou dois filmes, um que é completamente pessoal e esse outro que é completamente uma observação de uma outra pessoa e a gente acompanha uma experiência bem interessante dessa jovem e também da própria população que não é só os jovens, que a maioria que estão na sua são os jovens em busca de serem ouvidos, em busca de lutar por aquilo que eles acreditam por lutar por aquilo que eles querem, que é ser ouvidos, que é ter democracia eu não sei exatamente essa questão da colonização da França ali na Argélia há muitos conflitos, há muitos problemas eu vi alguns filmes, mas eu não cheguei a pesquisar exatamente para ver todos esses problemas mas basicamente a gente vê essa juventude sem esperança em busca dessa liberdade de expressão e busca também dessa democracia que basicamente não existe que essa descolonização aparente da França acabou tendo, de certa forma, um certo sucesso no começo mas que não tem dado bons frutos atualmente e é um pouco disso que a gente acompanha nessa passeata dessa personagem e diversos outros que tem nos seus piquetes, com suas palavras de ordem, com as músicas lutando mesmo por esse dia a dia toda sexta-feira saindo nas ruas para ter suas vozes ouvidas e uma das coisas que eu achei bem interessante é acompanhar um pouco da complexidade dessa personagem em ter que se sentir um pouco se sentir um pouco apreensiva para participar de todas essas manifestações por mais que seja por mais que por mais que seja bastante ter a sua voz buscar a luta pelo seu direito há sempre um lado ruim que pode aparecer no meio disso como por exemplo a repressão o poder de polícia a força toda a manifestação pacífica se transformar em uma grande em uma grande baderna de a polícia contra os manifestantes manifestantes contra a polícia até mesmo a questão da própria do próprio governo ir atrás dessas pessoas que estão manifestando então há sempre essa apreensão pois você tem apenas uma coisa em sua mente que é ir para poder se manifestar manifestar o que você pensa o que você acredita mas você não sabe o que vai acontecer são muitas pessoas alguns podem acabar se desentendendo a polícia pode chegar batendo a gente vê uma certa cena da polícia jogando acho que é gás lacrimogênio em alguns manifestantes então não dá para saber exatamente o que vai acontecer nessas manifestações tanto dela quanto a sua própria vida ou até mesmo dos seus colegas dos seus amigos que também participam dessas manifestações e algo bem interessante que a gente também vê é que o cotidiano dela a vida dela por mais que seja ela tem um trabalho toda sexta-feira ela participa no final ela sempre liga ela não vai para casa vai para um restaurante se encontrar com aquelas mesmas pessoas nos quais estavam nessas manifestações para saber liga se reúne para saber se estão bem se estão seguros se não aconteceu nada se ninguém foi violentado se ninguém foi preso se está todo mundo bem por mais por mais que eles tenham um certo objetivo dessa manifestação pacífica não dá para saber a revolta das outras pessoas que não concordam com essas manifestações como a gente pode observar como teve aqui durante a ditadura militar tem toda uma tortura em volta de evitar todas essas manifestações de evitar que outras pessoas se manifestem manifestem o seu pensamento então basicamente ela também tem todo todo esse receio preocupação tensão pós manifestação pois pode acabar também acontecendo esse mesmo tipo de represárea sobre aquelas pessoas que participaram dessas manifestações então ela se reúne com outras pessoas com seus amigos com seus colegas bebem falam sobre o que aconteceu como uma forma riem fazem algumas piadas tentam se divertir para tentar desestressar até mesmo com uma forma de segurança para evitar de ir para casa sozinho e depois ser pego lá então há toda uma complexidade dessa personagem também até mesmo do lado psicológico por mais que haja toda uma atenção pré e também pós manifestação mas quando tudo dá certo a alegria de poder lutar pelo aquilo que acredita ter a sua voz sendo possível expressá-la da forma como desejar mas óbvio com todas essas tensões forças contrárias até mesmo o próprio governo afinal de contas o governo no qual eles estão lutando contra não querem que essas passeatas aconteçam e que infelizmente por mais que eles tenham lutado essa candidatura essa quinta candidatura não foi realizada mas o próprio partido continua no poder então não é aquele não é o o Pultiflax esqueci o nome do 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 ex-representante mas não é ele mas é do partido dele então mudou mas não mudou completamente mas o que o o que o filme mostra nessa visão dessa dessa personagem de outros nessa manifestação é a luta pelas democracia é a luta pelo respeito e também a luta contra um governo autoritário contra um governo com uma fachada democrática mas que no final das contas é autoritária e é um pouco dessa visão que o Karim Ainu traz ao percorrer essas manifestações ao mostrar essa jovem durante esse um dia na cidade de Agel com esses outros manifestantes esse filme estreia agora nessa quinta-feira nos cinemas do Brasil assistam e deixem aqui nos comentários o que você achou desse longa-metragem não esqueçam também de curtir esse vídeo assinar o canal e até a próxima pessoal tchau